Olá, criativos e criativas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje temos a nossa caixa cubo, muito lindinha, que cabe aqui um bombonzinho, uma passoquinha. Ela tem 4,5 por 4,5. Muito fofa, muito linda, dá um charme na mesa, fica sensacional. E sim, tem arquivo gratuito para download e passo a passo aqui no vídeo. E como é que tu faz para ter acesso a esse link aqui para baixar esse arquivo? É só você assistir o vídeo aqui, deixar um comentário bem bacana e aproveitar. Então, vamos parar de falar e bora para o vídeo de hoje? Vamos? Então, para começar, você vai fazer o download do arquivo. E o arquivo é o primeiro link que está aqui, no box de informações. Ele está no tamanho de uma folha A4 em PDF. Você baixa ele, já vai ter o arquivo com as duas caixinhas em uma folha só, ok? Para fazer a impressão, eu sempre uso papel Offset 180 gramas branco. Eu uso o da Xambril. Se você quiser usar o fotográfico, pode usar o fotográfico. Eu gosto bastante do Offset, porque ele não desbota tão rápido quanto o fotográfico. Mas ele fica da tua opção. Eu só peço que você não use uma gramatura inferior a 180 gramas, tá? E quem quiser saber, né, onde eu compro. Eu compro na Shopee e eu deixo o link aqui no box de informações do vendedor onde eu compro, né? As minhas folhas. Eu compro 500 folhas. Então, o link que tem aqui tem um link das 500 folhas. Mas, eu também vou deixar um link de uma quantidade menor de folhas para caso você queira comprar, né? Só para fazer uma festa. Que não queira tantas folhas quanto eu sempre compro, que são 500. Combinado? Então, sabendo da folha, a impressão que eu uso, eu faço impressão numa jato de tinta, tá? E para sair a qualidade do jeito que está aqui, se você quiser saber, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando para você qual é as configurações que eu uso na minha impressora. Tá aqui, ó, no box de informações desse vídeo para você poder conferir. A minha impressora é uma Epson L380. Mas, mesmo que a tua não seja Epson L380, tu pode verificar e procurar essa configuração aí dentro da sua impressora. Combinado? Dito tudo isso, então, cada folha tem duas caixinhas. A gente começa separando as nossas folhas e vamos recortar. A gente vai recortar as duas folhas, não, as duas caixinhas, né? A gente vai recortar o contorno, tá? A gente vai fazer o contorno na caixinha desse jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Bem assim. Você vai deixar essa bordinha aqui, ó, ela vai sair. Ela é a sangria. Então, ó, porque tu vai nesse recorte interno aqui, ó, fazendo todo o contorno. Com o recorte feito, gente, agora nós vamos aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Nós temos aqui uma parte que também tem uma linha lisa, tá vendo? Nessa parte aqui, você vai vir e vai recortar com um estilete, para que ele faça assim, ó, ele vai ficar essa abertura aqui, tá vendo? Só ali. Então, daqui até aqui, você vem com um estilete e faz o recorte. Eu uso esses estiletes assim mesmo, tá bom, gente, ó? Daí, o estilete com a régua, você vem e passa para que ele faça esse corte ali. Feito esse recorte, agora nós vamos para a dobradura. A dobradura vai ser feita na parte que tem essas linhas pontilhadas. Mas antes de dobrar, nós vamos vincar. E para vincar, eu preciso de uma régua e um objeto que tenha uma ponta. Eu uso esse daqui para demarcar, mas também deixo aqui no box de informações para vocês, se vocês quiserem, né, o link para comprar aqueles marcadores mesmo, sabe? Para você vincar os vincadores. Ou, se tu não tiver, tu não vai deixar de fazer. Tu pode usar a tesoura aberta e puxar com a tesoura também. Então, existe várias possibilidades. A possibilidade que não existe é de você não fazer, certo? Até para imprimir, Deise, não tem impressora. O que eu faço, Deise? Você pega e leva na papelaria. Pega o arquivo, manda aí no WhatsApp da papelaria e pede para a papelaria para eles imprimirem para ti, numa lan house, certo? Então, ó, tu vai pegar a régua, vai colocar em cima da linha pontilhada e vai vir com o objeto pontiagudo. Ó, posicionei, tá vendo? E eu venho com o objeto pontiagudo e vou passar, ok? Ó, ele tem uma pontinha e eu vou passar para vincar, para marcar, para a gente saber aonde a gente vai dobrar e essa dobradura ficar o mais perfeita possível. Então, tu vem e não deixa passar nenhuma das partes, tá? Feito tudo isso, agora é só a gente ir nas partes que tem a linha pontilhada e dobrar com bastante cuidado, porque mesmo que a gente marcou, corre-se o risco, né, da gente acabar amassando a nossa peça. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma peça com um acabamento perfeito. Então, agora, ó, tu vai só dobrando desse jeito que eu tô te mostrando. Feito tudo isso, vou virar a caixinha assim, com a parte branca para cima e trago essa parte para cá, que tem essa aba pequena. Essa aba pequena aqui, ó, eu chamo de aba de ligamento, que é a aba que vai ligar um lado ao outro da caixa, tá vendo? E aqui eu vou passar a cola. A cola que eu uso é a cola pano. Sempre tô indicando para vocês a cola pano, mas se você não tiver cola pano, quiser usar cola branca, cola bastão, pode usar à vontade, tá bom? Eu gosto da cola pano, porque eu acho que ela seca bem rápido, ela não mancha, então é uma cola muito boa. E também tem um preço muito bom. Eu compro aqui na minha cidade, tá? Na loja de variedades, pago R$3,50. Mas, para você que não é daqui, também vou deixar o link aqui no box de informações de compra na Shopee. Coladinho aqui, vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente coloca essas duas abas para dentro e essas outras duas para cá, tá? Agora aqui a gente vai colar. Para colar, tu pode usar a cola pano ou então a fita dupla face. E eu gosto muito de usar a fita dupla face, porque eu acho que ela é prática para a gente colar. Quer ver, ó? Peguei a fita dupla face aqui. E agora eu coloco aqui, ó, uma partezinha aqui e a outra parte aqui, ok? Agora é só vir aqui, ó, e tirar a película. Eu sempre coloco nessa aba maior, tá? Tu pode ver que essa aba aqui, ela é menor, ela tem essa viradinha aqui e essas aqui são maiores. Então, ó, essas duas para dentro e essas outras duas são as que vão fechar. Coloquei aqui, eu já nem apertei tão bem, eu já vou virar, abrir aqui, ó, e daí que eu aperto, para que fique o mais reto possível a caixinha. Feito isso, a gente recheia, coloca essas abinhas para dentro e vem com essa aqui, ó, que tem essa pontinha e ela vai entrar naquele cortezinho que a gente fez com o estilete. Ó, encaixou. Olha aqui tudo que fica. Show, né? E olha só como ficou linda essa caixinha, gente. Ela fica muito linda. Ela tem a medida de 4,5 por 4,5. E aqui dentro cabe bombonzinho, cabe paçoquinha, balinha. Então, fica muito legal. E tu pode colocar na mesa ela de diversos modelos. Olha só, aproveitando todos os lados do nosso cenário. E aí, me conta, o que você achou? Você gostou? Se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que nós estamos nesse tema muito lindo. Já saiu outra caixinha desse tema aqui, muito fofo. Clica aqui no box de informações que tem o link da playlist para você aproveitar. Ah, e não esquece, se você fizer alguma caixinha dessas que eu tenho aqui no canal, tira uma foto, me manda lá no Instagram, me marca no Instagram que eu vou amar demais ver, tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado. Já vamos deixar aqui o comentário, então? Caixa Cubo Circo. Eu vou amar demais curtir, deixar o meu coraçãozinho e um emoji muito fofo para você. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui!